Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela Visão Estrategista. Hoje para fazer a segunda análise das empresas locadoras de veículos, no caso aqui a Rente 3, a Localiza. Então assim, eu peço that you bear with me, que vocês tenham um pouco de paciência, como eu falei antes. Fica um pouco repetitivo porque a parte aqui mais importante é a setorial. De qualquer forma, a empresa opera com locação de veículos, gestão de frotas e revenda de seminovos. Então eu resolvi pegar as três para analisar nesse momento, justamente véspera aí, prévia da fusão Unidas e Localiza, justamente para ter uma noção de como é que estão as operações, porque uma vez que fundi aí, fica muito mais complicado. A análise e a precificação das empresas em geral, quando eu falo preço sobre lucro, preço sobre EBITDA, bem casada com a operação delas, as mais lucrativas um pouco mais caras, as menos lucrativas um pouco mais baratas. Então vejo ali como bem alinhada essa parte, tá? A gente vai ver isso no comparativo. Esse não é o ponto da análise. Como eu disse, o setor é justamente o que eu tenho olhado para ter uma noção aí do que é de fato relevante com relação a esse setor aqui para alocação de capital médio e longo prazo. E essa é a parte que me preocupa, tá? Parece ser desconsiderado quando a gente tem ali a teleconferência das duas empresas que eu peguei até agora, tanto a Movida quanto a Localiza, com esse fator de tendência do setor sendo completamente desconsiderado, deixado de lado. Eu acho isso um pouco... Não chega a ser irresponsável, mas acho que está faltando ali... O resultado está vindo bem positivo operacionalmente e aí está faltando um pouco de olhar justamente para onde isso está evoluindo. Aí gosto de lembrar da Kodak, mas eu falo mais para frente. Peço desculpa antecipada pela repetitividade, como falei. Não vou alongar com exemplificação, metáfora e analogia essa análise. Eu fiz isso mais a fundo na análise da Movida, que está aqui embaixo na descrição. Eu deixei ali justamente para quem quiser entrar mais na avaliação setorial mais a fundo. Aqui vai ser mais direto e vou tentar ser mais sucinto. Primeiro, então, a gente vai dar uma olhada para a operação da Hent, da Localiza. Não vejo necessidade da avaliação dos efeitos da Covid. As empresas retornaram com muita força e não tiveram propriamente um efeito tão negativo assim como varejistas, por exemplo. A gente vê a receita líquida aí na tela com 18,8% de evolução year on year versus o mesmo período do ano passado. A evolução mais forte do que a evolução do crescimento da receita líquida da Movida. O efeito ajustado com crescimento de 18,3% também melhor, mas menos distante da evolução do efeito ajustado da Movida. Margem consolidada em 21,1%. Estável aí e year on year com a mesma margem do período anterior. A gente vai entrar nas linhas do negócio comparativo. À medida que a gente vai passando aqui no comparativo, justamente para entender e exemplificar de novo aquela questão de que gestão de frota tem uma margem mais forte, locação tem uma margem mais forte. E aí, isso tudo é muito diluído quando eu falo de margem geral consolidada pela revenda de veículos através da revenda de seminovos. O lucro líquido tem um crescimento agressivo de 59%. Essa daqui é disparado, consideravelmente distanciada ali a operação mais lucrativa do setor, que aí, justamente por isso, é uma precificação um pouco mais cara. A margem consolidada do líquida chega em 10,6% versus 7,9% no mesmo período do ano passado. Como eu disse, a operação mais lucrativa do setor, as margens são muito sólidas e a gente consegue ver aí que o mercado de revenda de seminovos reduz a margem consolidada. Isso daí fica claramente visível pelas margens aí na tela e isso ocorre, como eu dito, em outro momento ali nas três operações. Então, não é algo que surpreende nesse setor. A alavancagem não é problemática para esse momento, 2,7 vezes dívida líquida sobre ebítida, alinhada com as operações competidoras, porém, essa é a alavancagem mais alta entre as três que eu analiso aqui. O cronograma coberto pelo caixa em quase totalidade até o final de 2023, como a gente pode ver aí, um pouquinho mais coberta do que a operação não movida. E eu poderia entrar na fundo, em cada braço da operação, não vejo o porquê, porque a questão aqui é justamente o setorial e as operações em si rodam bem, tá? Então, não vou fazer análise aprofundada de revenda de seminovos, de frota e utilização, nem nada disso, porque a questão aqui é muito mais o setorial. Então, dado que a minha questão é com o setor, o modelo das montadoras está pressionado, sim, as montadoras, tá? Eles estão buscando ali fonte de lucratividade de margem em outros setores e a gente vê, também aliado a isso, uma mudança nas formas de pensar transporte, ride sharing, redução de estímulo para ter veículo em centros urbanos com outras opções. Então, as montadoras começam a buscar outras formas de ganhar margem e tomar algumas atitudes. A gente vê Fiat, Toyota e Volks entrando no Brasil já com opções de assinatura de veículo, locação de veículo, gestão de frota. Então, não é como se eu estivesse falando de algo que não está acontecendo. Ontem, num comentário, foi comentado que as montadoras têm 20% da venda delas como responsabilidade das locadoras. Então, elas não teriam interesse em enfrentar as locadoras para não criar problema com esse modelo de negócio. Elas já estão fazendo. O que a gente vê aí nas notícias que estão aqui na descrição, notícia, notícia, é que elas já estão fazendo. Elas já estão justamente tomando um pedaço desse mercado e entrando ali na competitividade. Então, basicamente, o que vai acontecer é o que elas estão tentando fazer, jogar para dentro da operação delas esse tipo de operação, o que geraria, de qualquer forma, um estímulo ali para o consumo desses veículos. Elas não estão sozinhas. A gente vê o Itaú em parceria com a BMW, a Caoa, que era um grupo mais vinculado ao setor de concessionárias. E, como eu disse antes, ainda testando ali um modelo operacional, nos comentários do vídeo aqui, como fica claro aqui embaixo, já tem ali vários modelos específicos e provando empiricamente justamente esse interesse que as operações de montadoras têm nesse setor, buscando ali englobar e deixar mais verticalizada a operação delas. Ao olhar o comparativo, a gente vê, é claro, o incentivo para a expansão das operações da montadora, no direcionamento de locação e frotas, a gente vê que as margens são bem agressivas, o que é bem convidativo, e a tendência da indústria em geral, tanto tecnologia, software, montagem de veículo e por aí vai, de abarcar serviços ali como parte da operação deles justamente para sobreviver de uma forma mais sadia, econômico, financeiramente, levando em consideração o crescente preço desses ativos nos últimos tempos, a gente vê aí a faixa desde 2019 na tela para ter uma noção da evolução do preço, a gente vê ali que eles já estão em níveis pré-pandemias em grande parte, e isso daí causa justamente uma pressão negativa caso essa operação deixe de ser tão lucrativa, porque a gente já está em níveis comparativos ao que a gente esperava de crescimento econômico, financeiro dessas operações anteriormente, então à medida que a gente tiver qualquer pressão ali, acaba afetando esse preço de forma negativa. E não fica difícil extrapolar, que com os efeitos de maior competição nesse setor, ainda mais com players ali que têm um controle do processo produtivo e operam de forma mais verticalizada, com uma maior capacidade de eventualmente reduzir margem por ter um controle maior da operação como um todo, a gente deve ver nesse setor as margens começarem pela competitividade serem reduzidas, e aí com isso deve pressionar tanto a lucratividade das locadoras, que já é uma margem consideravelmente maior, que escila ali entre 10% e 3%, e mais do que isso, a gente consegue imaginar para onde seria jogada os níveis de alavancagem, tornando eles não só mais custosos no sentido de incapacidade de renovar financiamento com o mesmo custo, ou mesmo de alavancar um pouco mais para poder ampliar a operação, tornando a operação como um todo, possivelmente em alguns casos mais extremos ali, insustentável, ou pelo menos muito mais custosa e com uma visão de longo prazo muito menos clara. Então não seria necessariamente apocalíptico, mas teria um efeito extremamente negativo no preço desses ativos, especialmente quando o mercado começasse a precificar no longo prazo, esse aumento de alavancagem, essa redução de margem do setor e por aí vai. A gente tem que lembrar que a gente aqui não é credor da empresa, então a gente não quer que a empresa pura e simplesmente sobreviva, ela tem que thrive, ela tem que evoluir, se dar bem, paulatinamente cada vez mais, uma vez que eu sou sócio da operação, quanto mais crescimento, mais eu tenho ganho, se ela começa a desandar, ter redução de margem ou menos de alavancagem, independente dela falir ou não, para mim como investidor não é positivo. E isso daí deve ter um efeito negativo nos preços pela mudança considerável nos moldes de operação desse setor. O panorama do setor, então, não me parece encorajador, mesmo compreendendo que as operações no momento são muito positivas, a gente vê exemplos como o negócio de usar o da Kodak, que antes da derrocada e afundar, tinha uma operação muito positiva e o modelo de negócio foi invalidado, eu não acho que aqui é o mesmo caso, estou hiperbolizando para me fazer compreender com relação ao mecanismo dessa análise, mas de qualquer forma eu não tenho interesse em me alocar num setor que tem aí um caminho mais pedregoso e está com preços consideravelmente altos devido à operação muito positiva. Para quem tem interesse de entrar, que não é o meu caso, a gente vê ali pelo comparativo da precificação dos ativos que os que rendem melhor tendem a ter uma precificação um pouco mais caro, os que rendem menos tendem a ter uma precificação um pouco mais barata, então não vejo discrepância entre preço e operação das locadoras de veículo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder direct message, conversar sobre o assunto, nem nada disso. E vale lembrar que quem aprende a peçar bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise. Grande abraço!